Se você gosta de uma casa bonita, bem organizada, toda funcional e com praticidade, esse vídeo de hoje é pra você. Porque atendendo a muitos pedidos, nós vamos fazer a parte 3 aqui de 10 itens de decoração que são difíceis de limpar. Aqueles itens que são lindos, mas pro dia a dia, na hora de manter... Isso, Ralf! Me conta aí, meu filho! Vai lá, faz seu nome! Então bora ver isso, jovem gafanhoso, no vídeo de hoje. Fala, pessoal! Tudo bom? Então imagina só você colocar aquele acabamento bonito, caro pra dedéu, mas que fica te dando um ódio mortal de ficar mantendo limpo no dia a dia. E eu não tô falando só pra pessoas que gostam de manter a casa limpa, não, tá? Tem pessoas que são alérgicas, que precisam manter a casa limpa por questões de saúde. E tem gente que tem até preguiça, né, de chamar visita em casa, porque sabe que depois vai ter que limpar. Mas tudo que eu quero botar na minha casa, você fala que é difícil de limpar? Não é bem assim não, jovem gafanhoto. Eu vou te mostrar aqui 10 itens aí, 10 decorações difíceis de limpar pra você analisar e poder escolher o quê? Com sabedoria. Ah, meu filho, isso aí é mais difícil do que acertar o lado certo do pendrive de primeira. Então tá bom, jovem gafanhoto. Só não esquece, por favor, o quê? Daquele joinha, aquele like que sempre contribui muito aqui com o nosso trabalho. Faz esse vídeo chegar pra mais pessoas dentro do YouTube. E se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por favor, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho. Porque assim, quando sair um vídeo novo, você vai ser notificado, notificada. E pode ser que seja um vídeo que vai te ajudar a economizar, otimizar sua obra, sua casa. Vamos então pro item número 1, que é você fazer armários que não vão até o teto. Seja aí um guarda-roupa, seja aí na sua cozinha, seja aí no seu banheiro. Olha, não é obrigatório que você leve um armário ali, uma marcenaria, até o teto. Até porque, se você tem um pé direito muito alto, né, não faz muito sentido você colocar um armário lá em cima que você dificilmente vai ter acesso, aquela coisa toda. Mas o fato de você ter um armário que não vai até o teto, fica ali um espacinho entre ele e o seu forro, vai o quê? Tem uma superfície ali que vai acumular mais poeira, assim como é uma prateleira ou um nicho que nós falamos na parte 1 e parte 2 desses vídeos aqui, de decorações difíceis de limpar. Por isso que eu já até falei várias vezes no canal que eu não gosto muito de cozinhas muito altas, né? O que pode acontecer do seu armário ficar ali no meio do caminho e ficar cheio de poeira ali em cima. Só pra você ter uma ideia, digamos que aí a sua cozinha tem uma bancada com 90cm, uma roda-banca ali com o máximo 70cm, e esse armário aéreo com 80cm. Isso aí já dá uma altura de 2,40cm. Se tem um espacozinho pequenininho entre ele e o seu forro, você pode fazer esse complemento ali com uma marcenaria, com a própria marcenaria do móvel, né? Ou você pode fazer um fechamento também com gesso acartonado. Uma outra possibilidade que existe, até se esse pé direito é mais alto, alguma coisa assim, é você colocar mesmo uma marcenaria ali fazendo um fechamento e até com níveis diferentes, criando uma volumetria, que fica até muito bonito, tá? Você pode ter os armários ali mais na parte de baixo e na parte de cima só o fechamento mesmo. O problema é que você vai acabar gastando mais com marcenaria pra criar esse detalhe. O mesmo serve pra um guarda-roupa, né? Que não chega a encostar ali no teto, você pode fazer um fechamentozinho. Ou até mesmo em banheiros. Tem muita gente que coloca um armário ali onde cola uns espelhos na frente, que ele pode ir ou até o teto ou ficar essa superfíciezinha lá em cima, que você vai ter que botar uma escadinha pra fazer limpeza, aquela coisa toda. Se o pé direito for muito alto, realmente não faz sentido você levar esse móvel até o teto. Agora, se for uma diferença pequenininha, eu aconselho que você faça um fechamentozinho ali. Já até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre erros de marcenaria em cozinha planejada. Esse é um que eu falo lá. Vou deixar esse vídeo aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição. Segundo item de decoração aqui mais chatinho de limpar que eu tô trazendo pra vocês são os lustres e os pendentes. Essas luminárias, elas são muito utilizadas hoje em dia, são muito bonitas. Só que tem alguns modelos que são bem chatinhos de você manter limpo. Por exemplo, esses modelos aramados. Eles têm várias superfíciezinhas, que ali você pode ter vários acúmulos, né? De poeira, teia de aranha. E aí, quando você liga a lâmpada, principalmente, evidencia toda essa sujeira que tá em volta. Tem outro modelo também, que são esses aí de madeira, que tem umas frestazinhas pequenininhas ali, que vai acumulando também teia de aranha, poeira e tudo mais. Já tem alguns lustres com bastante adornos, assim, com uma característica bem clássica, que são aqueles lustres de cristais. Esse aí nem se fala, né, pessoal? Tem muita superfície e eles são bem delicados. Então você tem que ter um cuidado danado na hora de fazer essa manutenção, limpar pecinha por pecinha. Eu não tô dizendo que você não deve utilizar essas peças. Eu mesmo tenho aqui esse pendente, por exemplo, de madeira. Eu acho ele muito bonito, limpo numa boa, sem me incomodar. Porque, pra mim, a estética dele, o efeito que ele traz pra minha decoração, faz mais sentido do que o trabalho que eu tenho pra manter limpo. Mas é uma coisa que você tem que pensar, principalmente dependendo da altura do seu pendente, né? Tem alguns que ficam ali, por exemplo, em cima do seu balcão, ou em cima da sua mesa de jantar, ou até mesmo da cabeceira de cama, que tem uma altura fácil de você ter acesso. Agora, tem alguns lustres e pendentes que ficam em cima de uma sala de estar, que vão ficar mais altos. Ou até mesmo um corredor, ou alguma coisa assim, onde você não tem um móvel embaixo, elas vão ficar mais altas, em torno de uns 2 metros, mais ou menos. E você vai precisar ter uma escadinha e tudo mais pra fazer essa limpeza. Ó só, ó só, tô falando. Tudo que eu quero colocar, você fala que é difícil de limpar. Ô desgrama, sou. Calma, jovem gafanhoto. Vamos aqui pro item número 3, que é a laca. E eu falei pra vocês que se nós fizéssemos essa terceira parte do vídeo, eu traria a laca aqui nesses itens pra vocês. Pra quem não sabe, a laca é um tipo de acabamento em pintura, que nós fazemos ali em cima de móveis antigos pra revitalizar. Pode ser feito em cima de MDF, pode ser feito em cima ali de metal, de vidro. E esse é um tipo de serviço, pessoal, bem difícil de fazer. Precisa ali ter muito tempo. Tem que ter um pintor ali com uma certa experiência e habilidade pra ficar legal. Realmente é um efeito incrível. Fica muito bonito. Mas, a laca é um material, pessoal, muito sensível. Qualquer coisinha ali em cima dele pode arranhar. E o pior de tudo é que a laca, ela não aceita reparos pontuais. Então, se você tiver algum dano, algum arranhão, alguma coisinha ali em cima dela, não tem jeito. Você tem que repintar a peça inteira. O quê? Sai pra lá, Urucubaca. Não, rapaz. O nome é laca. E tem um negócio aqui que eu nem te conto. Ah, não. Agora você vai me contar, senão eu te dou um raduque. Tá bom, rapaz. Eu falo. A laca, ela é carinha de fazer. Você pode fazer laca com dois acabamentos, tá? Você tem esse modelo brilhoso e tem o modelo fosco. Esse modelo fosco, ele é mais resistente e é mais barato também. O modelo com brilho, na verdade, tudo que tem brilho, né, ele evidencia mais as coisas. É uma marca de mão, é um risquinho, é alguma coisa assim em cima que você já vê logo de cara. Sem falar que esses modelos brilhosos, além de serem mais frágeis, eles são mais caros pra fazer. Rapaz, eu mal conheço esse fosco aí. Eu já considero faca. Pois é, e eu te aconselho, se você quer muito utilizar a laca, que você acabe optando por alguns espaços onde não vai ter risco da pessoa ficar apoiando ou manuseando muita coisa ali em cima. Por exemplo, num painel fica muito legal, um aparador ou uma prateleira que vai ficar mais no canto assim, onde você não vai estar manuseando o tempo inteiro. Agora, uma mesa de centro, um balcão, uma mesa mesmo de refeições são muito mais perigosos, né, porque você tá ali apoiando coisas o tempo inteiro. Um armário de cozinha, então, que você manuseia o tempo todo, bota ali mão em puxador, aquela coisa toda, então nem se fala. Tem gente que faz puxador em cava, até com laca, pessoal. E aí imagina, você pegando ali, mexendo o tempo todo, ó, vai acabar dando Beyblade aí. Se for uma mesa, algum local que você vai apoiar prato, eu até te aconselho que você coloque ali um tampozinho de vidro, porque você vai realmente proteger muito mais a sua laca. E na hora da limpeza, usa sempre um paninho seco, macio, pode colocar um lustra móveis à base de silicone incolor, não usa esponja com aquele lado verde, e se tiver alguma manchinha, sempre utiliza um pano úmido ali com álcool, tá? Tem um vídeo bem antigo aqui no canal que eu falo sobre laca, se você quiser dar uma olhadinha, vai estar aqui no card e aqui na descrição. Item difícil de limpar número 4, e esse aqui na verdade é uma medida, tá? Que é muito comum em casas ou apartamentos muito pequenininhos, que é a distância entre o seu alisar ou guarnição e a sua parede. Entendi não, Ralf. Calma, eu vou explicar. Sabe quando você quer instalar a sua porta? Não tem um pedacinho de parede que fica ali no canto? A gente chama aquilo ali de boneca. Eu não sei porque tem esse nome, mas é assim que chama. Geralmente essa boneca, ela tem em torno de uns 10 centímetros. E aí quando você tem ali o seu alisar ou guarnição, né, de 5 centímetros, você tem ali um espaço razoável pra você fazer uma limpeza. Porém, tem algumas pessoas que querem aumentar um pouquinho o tamanho dessa porta, ou até mesmo querem deslocar ela ali mais pro lado pra ganhar algum espaço, alguma coisa assim. E o que que eles fazem? Eles reduzem o tamanho dessa boneca. O que que acontece? Quando você instala a sua guarnição ou o alisar, fica um espaço muito pequenininho entre a parede e esse alisar. O que é ótimo pra quê? Pra acumular um monte de poeira e às vezes é chato a beça pra você limpar aquele cantinho. Se você tá falando, por exemplo, de um banheiro ou uma cozinha que tem muita umidade, aquela coisa toda, e não tem revestimento, uma parede pintada, com certeza vai ficar escurecendo. E com o passar do tempo pra ficar limpando aquilo ali, sabe o que vai acontecer? Vai despertar em você a fúria arquitetônica. Ah, eu já tô nervoso aqui. Então pra evitar isso, jovem gafanhoto, respeita direitinho ali, deixa a bonequinha com 10 centímetros que tá tudo certo. Quinto item aqui que é chato de limpar são as persianas. E elas são itens muito bonitos, muito legais, até são bastante modernos, né, mais do que a própria cortina. São ótimas pra bloquear o sol, você pode colocar ali dentro do seu vão, pode passar ali em torno de uns 15, 20 centímetros também pra evitar passar claridade. Tem vários formatos, tem horizontais, verticais, rolô, romano, enfim. Mas meus amigos e minhas amigas, principalmente esses modelos aí horizontais e esses verticais, acumulam muito pó, muita poeira. E imagina só, você tem que ficar limpando pecinha por pecinha dessa. Deus me defenderá, hein? Pois é, e se você estiver falando de uma cozinha então, que você tem vapor de comida, gordura e tudo mais, é pior ainda. Nesse caso de cozinha, eu até te aconselho que se você for utilizar, coloca modelos de alumínio ou de PVC que são mais fáceis de limpar. Ou então coloca esses modelos de rolô que tem tecidos sintéticos, é mais fácil pra você lavar. Nos outros ambientes da casa, eu até prefiro esses modelos aí de rolô ou aqueles modelos romanos, sabe? Você também pode colocar persianos aí na sua sala, no quarto, junto com cortina, que fica até um efeito muito bonito. Tem modelos de madeira que são incríveis, mas sempre lembre que vai ter esse trabalhinho na hora de limpar. Sexto item difícil de você limpar aí na sua decoração são os boazeris ou o roda-meio. Esses que são itens que estão meio que na moda aí, todo mundo tá querendo usar. E eles combinam muito com uma decoração mais clássica ou até mesmo contemporânea. Você pode fazer boazeris de vários materiais. Você tem aí, por exemplo, um gesso, um gesso acartonado. Tem modelos de EVA que você compra pronto e você mesmo coloca na sua casa. Tem modelos bem baratinhos de GPS que você compra na internet. Também dá pra fazer com MDF, madeira, enfim. Depois você pode só emmaçar, pintar e deixar da cor da parede. Ou então colocar uma outra cor ali, enfim, dá pra fazer várias coisas. Só que o problema, né, pessoal, é que tudo aquilo que tem superfícies na nossa parede vai acumular mais o quê? Poeira, sujeira e tudo mais. Principalmente se for ali alguma coisa de uma cor branca, fica ainda mais evidente ainda. É a mesma coisa de um gesso 3D, um ripado de madeira, um rodapé que você tem ali em cima vai acumular uma poeirinha. A gente já falou isso nos vídeos 1 e 2 desse quadro aqui, que inclusive vou deixar os dois aqui na descrição se você quiser ver depois. O mesmo serve pro roda meio, que basicamente é como se fosse um rodapé, só que a gente instala na metade da parede. Ele é muito comum em quartos de bebê ou até mesmo em locais que você tem um pé direito muito alto. Você usa esse elemento pra dar uma quebrada um pouco nessa altura tão grande. Sétimo item difícil de você limpar aqui fica no seu box. É um espacinho que fica entre o seu shaft e o vidro do box. Eu já falei um pouco sobre isso num vídeo que eu falo só sobre box de banheiros. Se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui no card e aqui na descrição. Pessoal, o que são os shafts? Eles são aqueles dentes que a gente tem, por exemplo, lá no nosso box, por onde passam as tubulações. Ele pode ser feito de alvenaria ou pode ser feito também de drywall, aquele resistente à umidade. E o que acontece? Muitas vezes esse shaft tem um tamanho e depois que você instala a ferragem ali do seu box, fica um espacinho entre o vidro e o finalzinho desse shaft. O que é horrível, às vezes, pra você botar a mão ali e conseguir fazer uma limpeza legal. A forma que você tem de minimizar ou acabar com esse problema é utilizando um box com abertura articulada. Que são aquelas portas tipo porta camarão, sabe? Que você recolhe tudo por um lado só e aí você tem acesso tranquilo a esse cantinho pra fazer limpeza. Outra opção que você tem é você prolongar um pouquinho o tamanho desse shaft. Pode ser ali com alvenaria ou até mesmo com esse próprio drywall que eu falei pra vocês. E assim, a ferragem do seu box vai ficar ali de parede a parede, né? Encostando no seu shaft, sem ficar nenhum cantinho. E essa viradinha do seu shaft, se tiver o mesmo revestimento da parte de fora do box, você pode fazer ali meio esquadria com o seu porcelanato, sem problema nenhum. Ou se você quiser fazer um revestimento só dentro do box e outro na parte externa, você pode colocar uma pedrinha ali fazendo esse fechamento. Pode ser até mesmo a pedra da sua bancada, que também fica muito bonito. Essa aqui eu salvei você, hein? Fala sério. Ah, tá, tá, tá bom meu filho. Vambora, agiliza. Passa mais itens aí que eu quero saber mais. Nossa, tá bom então. Vamos lá então pro item número 8, que são armários com vidro na sua cozinha. É muito comum as pessoas quererem colocar vidro nos armários, na marcenaria da cozinha. Principalmente aqueles modelos tipo Reflecta, sabe? Que tem meio espelhado ali. O problema é que em cozinha, como vocês sabem, né? Tem muita gordura, vapor, aquela coisa toda. E vidros são bem mais chatinhos de limpar e ficam sujando com mais frequência. Principalmente se você coloca esses vidros em cima do seu fogão ou do seu cooktop. Então se você coloca uma panela fritando alguma coisa, ou até mesmo uma panela de pressão na hora que sai o vapor ali em cima, se tem vidro perto, nossa, é uma sujeira danada. Se você quer muito utilizar esses vidros aí, eu te aconselho que você consiga deslocar ele pra uma porta, pra uma marcenaria um pouquinho mais distante ali do fogão. Senão você vai passar uma raiva danada pra ficar limpando esse tempo todo. Nono item difícil de limpar aqui são os trilhos pra portas de correr. Ah, o que que é isso? Você achou que você ia correr desse problema, hã? Nossa, Ralf, que piada ruim. É verdade. Portas de correr em móveis precisam de trilhos, portas de vidro precisam de trilhos. E eles podem sim acumular um pouquinho mais de poeira, né, pessoal? São mais chatos pra você limpar. No caso de um armário aéreo de cozinha, né, que os trilhos acabam até ficando mais expostos, fica acumulando poeira, é um local mais alto pra você alcançar e até mesmo pra você ver quando tá sujo ou não. Sem falar que essa poeira pode ficar caindo em cima da bancada, que é um local que você usa pra preparo de alimentos e tudo mais. No caso de guarda-roupa, que tem um trilho ali, você tem que tomar cuidado na hora da limpeza. Eu já vi gente com vassoura mesmo passando ali em cima e empenando esse trilho, dificultando até a porta de fechar depois. Já essas portas de vidro, onde você tem meio que embutido no piso ali, do lado das soleiras e tudo mais, você tem que ter um pontozinho pra saída de água, né, caindo pra uma varanda, alguma coisa assim, porque além da sujeira, não pode ficar acumulando alguma água de chuva, alguma coisa lá dentro. Já em portas de madeira, que esse trilho fica em cima, aí é um pouquinho mais fácil pra você manter. Não acumula tanta poeira, sim. Mas fica aí pra você pensar. Em armário aéreo, eu realmente não gosto, tá? Eu acho muito melhor você evitar essas portas de correr. Décimo item difícil de limpar pra gente fechar o vídeo de hoje. Lembrando, né, se você quiser ir à parte 4 desse vídeo, você deixa nos comentários. Se tiver muita gente pedindo, eu trago pra vocês. E deixa eu falar logo aqui, que você não deve estar aguentando mais me ver, né? Tô mesmo não, você falou metais da minha obra nesse vídeo aí, seu mecatrafe arquitetônico. Olha, olha, eu tô aqui fazendo as coisas pra te ajudar, rapaz, seu mal agradecido. O décimo item, pessoal, são texturas de parede ou papéis de parede que tem algum tipo de relevo. Como vocês sabem, tudo que tem algum relevo na parede vai acumular mais poeira. Então tem muita gente que gosta de utilizar pra destacar uma parede da sala, utilizar ali uma textura tipo um grafiato, lamato, textura rolada, ou o que quer que seja. Ou até mesmo um granilite full G, tem até algumas texturas também que imitam pedra natural, que podem ter um pouquinho mais de superfícies mais ásperas. E no caso de papel de parede, alguns tem relevos que pode sim acumular um pouquinho mais de poeira também. Principalmente aí o papel de parede de mica, que ele é feito ali com algumas pedras prensadas ali nesse revestimento. O que gera um papel ali com brilho e tal, mas também com alto relevo. Então pega cada um desses itens, coloca na balança ali pra ver o que faz mais sentido. Se a sua satisfação em tê-los é maior do que o trabalho que vai ter pra mantê-los, Ok, usa na sua decoração, usa na sua casa. Agora, se você é uma pessoa que acha que vai se incomodar mais limpando ele do que tendo na sua casa, então tira esse item da sua decoração e coloca outro no lugar. Mas agora eu quero saber de você. Qual desses itens que eu citei aqui hoje pra vocês é mais chato pra limpar? Tem algum deles que você já utilizou, se arrependeu ou pra você não tem problema nenhum? Divide com a gente nos comentários que a opinião de vocês sempre ajuda muito quem tá pesquisando sobre esse assunto. E lembrando que se quiser a parte 4, coloca aí embaixo. Ralf, manda mais. Eu quero mais vídeos desses daí porque vão me ajudar aqui na minha obra. Muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo aqui até o final. Por favor, não esqueça do joinha, tá? Esse like contribui muito aqui com o nosso trabalho. Se você puder fazer, eu vou te agradecer de coração. E se puder também se inscrever no canal pro nosso canal crescer, eu também vou ficar muito grato a vocês. Lembre-se sempre, valorize o seu sonho, contrate um arquiteto, um grande abraço e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau!